e é isso aí galerinha hoje a gente vai falar de armas para defesa residencial seus tipos e modelos presta atenção nesse produto aqui esse produto aqui ele é vendido aqui nos Estados Unidos e fala que ele afasta a cobra você joga em volta da sua casa e afasta a cobra isso aqui é a pior mentira que tem, eu joguei na minha casa inteira, tudo, joguei em volta, gastei 5 vidros desses, joguei 5 vezes em volta da minha casa a minha sogra chegou aqui de qualquer jeito já deixando meu saco, então isso aqui é mentira, não afasta a cobra, tá? é isso aí galera, terminada a nossa zoeirinha de praxe esse vídeo é um pedido de alguns amigos meus aí do Brasil que estão tirando suas licenças agora e ficam em dúvida de que arma terem eu entendo essa dúvida porque até muito pouco tempo atrás eu não entendia a diferença das armas em si gente, vamos começar do zero eu não sou especialista esse vídeo é minha opinião fecal eu quero apenas esclarecer para alguns amigos meus que tem dúvida em que arma adquirir para proteger seus lares eu vou dar a minha opinião de não profissional da área mas que gosta de entender os nuances do que eu gosto de chamar de brinquedos é a questão é básica o que é uma pistola e o que é um revólver eu sei que vai ter muito sommelier de militaria sommelier de revista que vai falar ah, que pergunta idiota porque pistola é pistola quadrada é pistola e revólver é revólver eu entendo porque é uma dúvida que eu tinha é uma dúvida que eu tinha e que eu só fui sanar que eu só fui preencher que eu só fui descobrir essa essa problemática quando eu vim a adquirir as minhas armas os meus brinquedos e quando eu vim a dar manutenção ou até mesmo a montar as minhas armas como é o caso da Glock ou de 1911 é quais são os tipos de pistola esteticamente visualmente falando é o clássico a 1911 onde você tem o cão a gente chama de hammer aqui nos Estados Unidos é cão cão, martelo sei lá a gente tem um cão esse é o primeiro modelo focou? primeiro modelo cão o segundo modelo mais conhecido imortalizado e imortalizado pelo nosso querido Glock é a Strike Fire onde ela não tem o cão e ela não tem identificação visual que ela está carregada e isso vai para uma outra problemática passado passado esse primeiro momento a diferença externa vamos para a diferença de outras pistolas com martelo hammer cão o que vocês quiserem chamar caralho a4 foda-se essa é uma CZ CZ Rami é a minha arma de porte dia a dia e eu vou dar minha opinião pessoal e eu não quero influenciar ninguém eu não quero ser influencer eu quero dar opinião para os meus amigos que me pediram esse vídeo essa é a minha arma de porte há mais ou menos dois anos porque eu porto ela ela é dupla ação o que que é isso a primeira puxada de gatilho que eu dou ela é dupla ação ela movimenta o martelo hammer cão o que vocês quiserem chamar o cão sei lá a modelo mais clássico a Benezinha o Benê Barbosa Ana Massarma 1911 até manda o vídeo para o Benê a inspiração máxima dele ela não é double action então se você está com o cão cão dela totalmente retraído peraí se você está com o cão dela totalmente retraído e você precisa fazer o saque tá vendo ela é single action ação simples ela não dispara você tem que estar com o martelo totalmente puxado fazer a empunhadura porque isso aqui isso aqui é a trava de segurança dela e a partir desse momento e a partir desse momento que você fez a empunhadura correta dela e você puxa o gatilho ela dispara padrão 1911 ação pulcão externo ação simples guardou isso ação da 75 CZ 75 CZ 75 nesse caso aqui é uma Rami que é a minha arma de porte você não tem indicador de câmara cheia que você tem um projétil dentro do cano pronto para ser disparado você tem a opção da trava de segurança que não funciona com o cão desarmado ela não funciona suponhentemos que eu estou com uma na câmara ela é uma arma dupla ação se eu saquei essa arma e precisei usar ela ó você puxa ele vai em dupla ação é uma puxada muito mais pesada muito mais longa mas ela dispara isso é dupla ação caso você queira deixar ela armada para ter uma puxada mais sutil e melhorar na pontaria você tem a opção de usar o safe só que no caso de uma de um saque rápido você tem que estar treinado para bater o seu polegar no safe aqui fica difícil né e aí ela disparar cão externo ação dupla guardou vamos sair desse primeiro modelo de pistolas vamos para o segundo modelo de pistolas essa aqui é uma Glock esteticamente olhando pelo vídeo todas as Glock são muito parecidas essa aqui é uma G21 45 ACP essa aqui vamos chamar de Glock GA Jair Benê se eu não tiver com uma na câmera e eu não tiver puxado o ferrolho dela ferrolho eu acho que é ferrolho aqui a gente chama de slide ela não arma ela não arma nesse caso como eu puxei o ferrolho ela não tem um indicador de uma na câmera ela não arma ela não tem um indicador de uma na câmera você precisa estar consciente do que você está carregando essa arma não tem trava de segurança externa o corpo dela não tem trava de segurança externa qual que é a trava de segurança dela é o gatilho está vendo aqui tem um micro gatilinho aqui se você botar o seu dedo todo ele movimenta e a parede fica livre para você disparar ouve o disparo essa usa um sistema de percursor a gente chama aqui de strike fire de novo se você puxar sem pressionar o meio a parede é física então ela trava nesse gatilinho ela trava no frame da arma no chassi da arma e evita o disparo isso é para evitar disparo acidental da arma cair e tal essa é um pouco mais difícil mas ela é de ação simples você tem que puxar ter uma na câmera e aí ela fica pronta aí a gente vai para uma arma super comum no Brasil Taurus G2C eu comprei essa arma aqui em 2019 acho que foi uma das minhas primeiras já tem vários vídeos essa arma um pouco problemática mas eu achei ela linda eu comprei porque a estética dela é muito bonita muito bonita mesmo foi a minha primeira arma de porte muito semelhante a Glock Strike Fire só que ela tem gatilho duplo é o que não funciona se você não tiver colocado uma no ferrolho ela dispara essa arma ela tem safe aqui do lado esquerdo do lado do release do ferrolho dela esse é um safe dela coisa que a Glock não tem então se você está com uma na câmera e puxou o safe não tem perigo de disparo acidental ou tem aparentemente não safe fora ela está apta a tirar vamos supor que a única aplicação que eu vejo para isso que você tem um problema de disparo e a espuleta do teu cartucho não ativou ela tem double action não tem aplicação útil para mim eu não entendo sinceramente a única aplicação que eu vejo é esse problema de disparo aí você forçar a situação no mesmo cartucho se você teve problema cicla né aí está pronto para ir foi minha primeira arma de porte muito compacta comparando com a CZ Rami muito mais leve que a CZ Rami porque a Rami é toda de metal ela é de polímero por que eu abandonei ela? vou contar daqui a pouco saindo das pistolas vamos para revólveres é esse é um Taurus 856 é um 856 é um 856 foi minha segunda arma de porte quando eu abandonei a G2C eu fui para ele é eu nunca tive problema é uma arma funcional cano de 2 polegadas esse revólver falando da funcionalidade ele é double action ou seja você tem 6 tiros nessa arma você pode andar desse jeito pode só que você não tem nenhuma trava de segurança a vantagem é que você tem um gatilho super crispy super crispy isso para atirar com precisão com um gatilho muito pequeno é vantagem porque caso contrário olha onde o gatilho vai isso é single né é muito leve caso contrário olha toda a viagem que você tem que fazer é longa e na puxada você pode se você não tiver experiência em treinar com a sua arma você pode falhar em atingir o alvo foi minha segunda arma de porte eu desisti pela Rami apenas quantidade do que se carrega aqui são só 6 tiros aqui se eu não me engano no carregador alongado são 13 acho que são 13 uma boa opção isso aqui eu acho que não existe mais no Brasil essa daqui é uma réplica é um revolver 22 ele é fabricado por uma empresa chamada Heritage aqui nos Estados Unidos se eu não me engano é do grupo da Taurus eu acho que é do grupo da Taurus aliás tenho quase certeza que é do grupo da Taurus basicamente são os primeiros revolvers então ele não tem double action você precisa puxar o cão todo para trás para ele disparar está vendo ele não ele não tem double action ele é single action single action é uma opção eu acho que não existe mais para defesa pessoal aqui existe mas no Brasil eu acho que não existe então toda vez que você vai disparar você tem que puxar o gatilho você tem que puxar o cão gatilho você vai disparar toda vez você puxa o cão e aí ele trava no final e você fica pronto para tirar curiosidade vocês viram o cowboy atirando rápido em filme então ele segura o gatilho pressionado e vai batendo no cão porque aí você não tem a trava é legal bem legal essa aqui é só curiosidade para ilustrar o que eu fico faltando aqui são as pistolas permanentes em dupla ação a SIG tinha uma era basicamente esse modelo aqui mesmo que o carro corra essa aqui é dupla esse é o single mas no caso desse modelo específico da SIG que foi vendido para alguns departamentos de polícia nos Estados Unidos mesmo que o carro corra ela nunca travava desse jeito ela sempre voltava para a posição inicial então ela era permanente double action permanente double action permanente eu não vejo vantagem para isso foram vendidas muito poucas aqui nos Estados Unidos mas é só uma curiosidade para vocês é problemática da coisa agora que você já entendeu que tem a cão externo simples ação simples você precisa puxar o cão para o gatilho disparar e depois ela funciona semi-automática cão externo ação dupla uma na câmara cão fechado você vai puxar o gatilho e vai começar a disparar strike fire ação dupla sempre lembrando que você precisa ter uma na câmara para ela funcionar strike fire ação simples uma na câmara para funcionar e elas não tem indicador de uma na câmara revolver ação dupla seis tiros acho que sete no máximo oito não sei sei lá e revolver ação simples a forma de portar pistolas você tem o coldre rígido o coldre flexível por que você precisa do coldre rígido que é o mais indicado em todas as situações o coldre rígido no caso de pistolas strike fire esse aqui não é tão rígido mas dá para demonstrar vamos supor que esse é um coldre de kydex você fica sem área para tocar o gatilho então se você estiver andando com a portada na tua calça em algum lugar nada vai tocar o gatilho porque no caso de uma glock ela não tem trava de segurança tocou o gatilho já era no caso da taurus as vezes você precisa de um coldre blindado caso de sparrow as vezes não sei as vezes foi erro do cara não sei como é que está carregando brincadeira foda-se mas no caso da strike fire no caso dessa taurus aqui ela tem o safe que você está fazendo o porte velado ou dentro da sua casa em algum lugar uma gaveta para evitar de tocar sempre o gatilho um coldre rígido e existem para revólveres também esse coldre aqui é universal vai para revólver você tem sempre a opção de estar com o gatilho protegido o gatilho está sempre protegido uma coisa mandatória o porquê que eu porto uma pistola de cão externo dupla ação é o seguinte aqui eu posso portar a arma com porte velado eu posso é um direito nosso aqui na Flórida eu não carrego minha pistola no coldre rígido porque eu estou sempre de bermuda ou bermuda eu não uso jeans é a minha opção eu estou sempre de bermuda camiseta e eu uso uma cinta abdominal aonde que vai todos os meus equipamentos além de me deixar muito mais sexy esconde a barriga estou zoando então ela vai no meu abdômen por debaixo da minha camisa é presa com velcro aqui eu carrego o meu spray de pimenta a minha lanterna a minha faca e a minha pistola vai aqui tudo isso no meu abdômen saliente e sarado de uma forma que não me incomoda eu posso sentar não vai estar na minha calça eu estou sempre de bermuda eu estou sempre com bermuda de elástico eu não uso jeans então para mim é extremamente confortável porque que eu por aí de portar striker não tem como eu colocar um codre rígido aqui vai me atrapalhar e eu não gosto e eu não vou arriscar de estar com uma arma com uma na agulha e um gatilho sensível é minha opção só isso mas mas cada um é cada um eu não sou especialista e fica a critério de vocês voltando a falar basicamente vocês tem o direito de ter uma arma em casa para proteger o patrimônio e a família de vocês você tem a opção de uma eu estou aqui com uma 45 mas pode ser essa arma em 380.40 45 9mm ainda eu fabrico uma infinidade aí no Brasil inclusive com maior capacidade que aqui só vai 8 é um carregador monofiliar é essa é uma 1911 é uma arma da Abu israelense mas linda muito bem feita você tem 8 no carregador e uma na agulha é qual que é a forma que você pode carregar você pode carregar você pode carregar todas no no carregador uma na agulha você pode deixar o cão armado e essa ela tem uma vantagem porque isso aqui é uma trava de segurança se você não empunhar ela ela não dispara então muito raro a chance de um disparo acidental nessa arma você vai ter que estar empunhando ela aí ela dispara cara é uma ótima arma para defesa domiciliar é uma arma simples de operar lembrando sempre de botar com uma na agulha se tiver o decoker o que é o decoker esqueci de falar disso tem uma na agulha agora supunha temos tem uma na agulha e o cão está aqui qual que é a forma de você desarmar o cão e deixar ela só em double action ou em duplação você pode segurar o cão que é arriscado versionar o gatilho e movimentar até ele chegar na função na posição inicial ou se a sua arma tem decoker que eu acho que as PT-92 da Taurus tem isso aqui é o decoker então é um mecanismo seguro para desarmar uma arma ele desarma decoker extremamente seguro o mecanismo vou deixar essa arma aqui a 1911 ou você deixa ela como está que eu indico se tiver com uma na agulha ou você segura ela e desarma eu não indico fazer isso eu faço eu não indico e em caso de você precisar reagir simplesmente puxa o cão e vai ver qual que é o barulho o meu uso grupo de CZ-75 e aqui entra tanfoglio as turcas entra aqui eu acho que as PT-92 e Beretta também entra nesse grupo botou o magazine botou uma na câmara desarmou o cão ou o cão armado com o safe se você for ver algum barulho em casa alguma coisa desarma o safe vai se tiver desarmado o cão ela é dupla ação e ela vai funcionar de qualquer jeito G2C é uma opção Brasil você tem o safe funciona muito bem ela está pronta para tirar e a Glock que eu não porto mas respeito muito é a CZ-45 13 no magazine e uma na agulha 14 de capacidade quase o dobro da CZ-11 e muito mais leve é uma arma extremamente funcional só que tem sempre o detalhe do uma na câmara se você não quiser carregar com uma na câmara é uma opção e aí é critério de vocês e o querido burdog como vocês chamam sempre vai ter uma são 6 tiros e toda vez que você puxar vai sair esse é o mais prático cara é critério de vocês vocês tem o padrão 911 da Imbel você tem o padrão dupla ação da PT-92 eu acho que 58 eu não lembro você tem a G2C vocês tem Glock vocês tem revolver esse aqui é um Taurus arma com D-Cocker que nem essa eu acho que a Taurus fabrica mas é um critério muito particular cara eu não sou especialista eu não sou eu não sou conhecedor de dinâmicas de como reagir em situações de risco eu gosto de arma eu gosto eu gosto de contar mais histórias do que de usar mas é que alguns amigos me pediram tipo estão pegando a licença agora que arma que eu compro e as vezes eu sempre falo porra compra uma G2C compra um 856 e as vezes o cara mas o revólver tem menos capacidade tem são só 6 mas é mais seguro é mais simples de manusear é menos manutenção a pistola igual uma G2C dessa são sei lá 12 12 mais 1 cara é mais que o dobro de capacidade de um revólver desse é mais difícil de manusear no caso de uma falha sabe de repente você atirou não foi nada você esqueceu de botar uma na agulha e sabe reagir eu acho mais simples um revólver mas o que eu acho mais importante é a pessoa que adquiriu uma arma treinar com ela tipo vai num clube aluga a arma tipo aluga uma 911 aluga uma Glock um revólver uma Taurus vai experimentar vai treinar ciclar a arma sabe não adianta você ter um uma arma e deixar em casa tipo tem que estar protegida afastada de criança sabe é depende de quem vai usar a arma tipo uma pessoa que tem uma sei lá uma fragilidade um homem que não gosta de botar todas as munições no carregador porque vai estragar o carregador um homem mais sensível um menino porra cara se você atirar com a pistola é uma questão física se você não botar resistência no frame o blowback na hora que o ferrolho for pra trás se você deixar tua mão frouxa ele não vai ciclar a própria mente porque ele depende da sua energia segurando a pistola pra frente pro ferrolho e totalmente pra trás se você não tiver com a sua mão totalmente firme essa arma não vai ciclar direito na sua mão é fácil simular uma falha dessa um revólver tem sempre o problema do gatilho mas você pode puxar o cão capacidade é inferior só que a simplicidade é insuperável depois que você pega um tempo com pistola tipo com arma você fica mais proficiente no negócio é só pra apresentar a diferença que eu queria mostrar pra alguns amigos que existem a pistola com o cão em ação simples a pistola com o cão em ação dupla e simples a pistola com o cão não é o caso dessa com a ação dupla permanente é praticamente um revólver com mais capacidade a pistola striker de ferrolho sei lá como é que você chama isso aí a pistola striker que não tem o cãozinho em ação simples e dupla que é o caso dessa daqui aliás ação dupla a glock de ferrolho striker fire de ação simples revólver de ação dupla revólver de ação simples que eu acho que nem existe aí no Brasil mais pra que né se não for pra a recriação as formas de segurança que você tem na pistola padrão 911 as formas de segurança que você tem nas pistolas em diferentes aspectos presta muita atenção no que você vai comprar presta muita atenção na segurança você vai usar isso em recriação em treinamento e que Deus queira que você nunca precise usar isso pra defender sua casa entendeu mas caso que precise usar que seja com coerência e sabendo fazer uso disso principalmente sabe às vezes é o casal o cara e a mulher estão fazendo treinamento tem que ser uma arma adequada pra mulher e pro cara sabe tem que balancear tudo isso mas às vezes o marido não está em casa a mulher que fica mais em casa ela vai usar essa ferramenta pra defender o celular presta sempre muita atenção na segurança eu particularmente não uso strike fire eu uso double action eu é uma opinião minha eu não me considero bom o suficiente pra usar isso eu uso sempre double action sempre sempre double action posso vir a usar isso talvez eu não me sinto confiante pra usar esse tipo de arma agora é eu uso com uma sempre na agulha eu uso com a arma quente você nunca sabe quando você vai precisar usar se vai ser um saque rápido ou não se você não quer usar isso quente vai pra isso que você tem mais segurança ou um revólver mas como eu sempre falo é um balanço desproporcional baseado que você está no Brasil o maior problema não é o a terra em que você pisa é a instituição federal que te representa é aquele ali o problema então pensa bem no que você quer você quer 1911 se você quer um padrão CZ 75 bereta PT 92 se você quer uma Strike Fire Taurus ou o padrão que é a Glock um revólver double action pensa bem tipo sempre na questão da segurança e do manuseio do equipamento nunca deixe de treinar vá pelo menos uma vez por mês no seu clube dar alguns tiros e sentir o seu equipamento não simplesmente esquece em casa isso aí gente é só um videozinho curto eu queria apresentar para os meus amigos os tipos de armas que vocês têm acesso aí e pensa na qualidade de cada um a minha opção é sempre por essa sempre é mais pesado é mais peças só que eu considero isso muito mais seguro opinião pessoal não tem nada contra isso aqui isso aqui eu tenho isso daqui a desvantagem são apenas dois tiros a mais que um revólver só que o que a galera não entende a vantagem dessa arma é que isso aqui serve de barreta entendeu então você pode quebrar a cabeça de alguém essa porra é ferro puro mas fica a questão de vocês ou usar como bumerangue também você pode jogar no cara não é que acabar pensa em tudo isso que eu te falei não estou falando de técnica de tiro de como você vai se locomover com a sua lanterninha lanterninha pra cá lanterninha pra lá é só na questão do manuseio do seu equipamento e principalmente prestando atenção na segurança você vai carregar seu equipamento você vai manusear você vai ficar com ele muito mais tempo inerte do que atirando você só vai atirar no seu clube então presta atenção nos detalhes de segurança para os homoafetivos que acham que encher o magazine inteiro vai danificar o magazine eu tenho um magazine que eu carreguei dessa pistola em 2019 com 12 e vou usar ele agora 3 anos depois estou esperando lá em dezembro que foi quando eu enchi o magazine eu vou esperar dar 3 anos que vamos ver se vai descarregar e vamos ver a qualidade da munição também ficou muito tempo guardado em área mais seca agora está em uma área mais úmida vamos ver se vai funcionar a munição é uma federal não lembro é uma goldspier ah foda-se depois eu tiro e olho vamos ver se o magazine não aguenta tudo e se a munição vai ciclar foram 3 anos vamos testar em breve e dessa aqui vamos testar também em 2 anos o CZ funciona isso aí gente valeu um abraço